Essa produção agora está chegando o verão e a gente quis apostar bastante num tema tropical. E eu acredito que muitas famílias se reúnem juntas em sítios, chacras, vão viajar e lá com certeza não vai encontrar mobílias decorativas para comemorar seu aniversário ou final do ano, enfim. Por isso, a Balões São Roque trouxe para a gente uma proposta onde nós vamos produzir essa decoração utilizando a mesa do local. É isso aí, galera. Utilizamos os balões debaixo da mesa que realmente dão um resultado encantador. E o diferencial, o toque que a gente pode te dar é para você usar várias polegadas de balão para que realmente você possa ter um resultado igual a este aqui que vai encantar os seus convidados, tá bom? É isso aí, vem com a gente. E se vocês gostam de conteúdos como esse, não esqueçam de ativar o sininho. É isso aí, galera. Ativa o sininho que a São Roque está sempre colocando conteúdos muito didáticos, conteúdos que realmente fazem a diferença no nosso dia a dia. É isso aí, gente. Agora vamos para o passo a passo, tá bom? Fala, turma. Vamos produzir agora aqui os balões para a gente estar formando um arco orgânico. E hoje a gente vai trabalhar com uma proposta super diferenciada. Uma proposta que realmente você que é mamãe vai poder executar aí na sua casa apenas utilizando a sua mesa. É isso mesmo. A gente desenvolveu aqui, no mercado tem uma técnica que é muito legal, que é trabalhar com o orgânico debaixo da mesa e dando aí bastante movimento, um visual bem legal. E realmente formando aí um cenário, podemos dizer até que está gramado, porque ele se encaixa nas fotos que você vai tirar aí. E realmente você vai poder utilizar a sua mesa, se você tiver uma mesa com base redonda, uma mesa quadrada, igual a gente que está com aqui uma mesa oval. Então, diversas formas de você utilizar o orgânico para realmente criar um cenário aí que fique impecável, um cenário que vá se encaixar muito bem com o tema que você precisa. Tá bom? A Eliane apresentou para vocês aqui os balões que a gente vai estar utilizando e as cores. E agora eu quero passar para você o material. Hoje a gente vai estar utilizando somente um inflador automático, né? Que seria esse daqui, uma bombinha manual. E também vou estar utilizando um nylon para fazer a amarração desses balões. E a gente aí, com isso, já consegue criar um cenário que fique realmente impecável. Um cenário que vai surpreender os seus convidados. Tá bom? Então, agora eu já vou começar a inflar os meus balões aqui para me preparar ali os balões para a gente estar podendo fazer a instalação debaixo dessa mesa, que é essa aqui que a gente vai utilizar. E vocês vão ver como vai ficar incrível esse cenário que a gente vai montar. Então, eu vou começar primeiramente inflando os balões, esse rosa chiclete, que é um tom que ficou muito legal, que a Balonçon Rock desenvolveu. É um lançamento. Então, vocês conseguiram reparar que aqui na mesa existem vários lançamentos. E isso mostra para a gente a preocupação da Balonçon Rock em sempre estar trazendo novidade para a galera da decoração, para as mamães que gostam de decorar. Isso daí tem feito toda a diferença aí no nosso dia a dia, possibilitando vários tamanhos de balão, né? E isso agrega muito no nosso trabalho. Então, agora, galera, eu vou inflar aqui o rosa chiclete já. Olha só que cor incrível. A gente vai trabalhar primeiramente formando algumas duplas. Duas voltinhas e aquele nó bem básico que a gente dá. Faço mais duas duplas, ok? Então, dou uma bem simples no meio e a gente vai formar o que a gente chama de cluster, tá? Por que a gente trabalha com quatro balões? Para que na hora que eu comece a fazer a instalação, ele já preencha bem ali o lugar e com isso a gente vai conseguir chegar bem rapidinho num resultado incrível, tá? Num resultado bem profissional, um resultado que realmente impacta qualquer convidado, tá? Bom, agora eu vou inflar os balões aqui, preparar todos eles, para depois a gente já ir para o segundo passo, que é bem facinho e simples. A gente vai te ensinar, tá? Lembrando, galera, que a gente sempre precisa, no caso do rosa chiclete, que não existe ainda as polegadas 16, a gente dá uma variação de tamanho ali, para que a gente possa criar um movimento nessa cor, tá? Então, eu inflo cada um de um tamanho, não precisa ser padrão, inflar numa cor só. A gente pode dar uma variada aí e realmente brincar com o tamanho dos balões. Quanto mais você variar, melhor vai ficar o seu resultado final. Agora já vamos entrar com a cor, com o balão 16, 16 polegadas, que ele realmente faz toda a diferença no nosso projeto, tá? Vou inflar aqui para você ver o tamanho que ele tem. Olha só, imagine um espaço que esse balão vai preencher, então rapidamente ele vai me dar um bom resultado e com isso vai criar até mesmo uma economia aí no seu projeto. Porque se você optar em trabalhar com um balão maior, é uma lógica bem fácil da gente chegar, ele vai preencher mais espaço e com isso você vai utilizar menos balão. Com isso daí você vai gerar uma economia aí no seu projeto, ou até mesmo a mamãe que está decorando aí para fazer o aniversário ali em casa, consegue também obter o mesmo resultado que a gente vai ter aqui, trabalhando com a maneira correta, com várias numerações de balão, tá? Então, quando você for fazer a compra dos seus balões, lembre de comprar balão São Roque e também dar essa variação de tamanho e polegadas de balão, que realmente vai te dar um resultado muito legal. Galera, uma técnica que eu tenho utilizado, que tem feito bastante diferença aqui na nossa empresa, seria utilizar dois balões no cluster 16, correto? Dessa forma que eu inflei aqui, cada um de uma polegada, né? Esse daqui ficou um pouquinho maior, esse menor, e a gente faz essa união formando o cluster e fica aí com bastante espaço já preenchido devido ao tamanho dos balões. Pessoal, vou fazer uma técnica aqui que faz toda a diferença no nosso projeto e realmente dá um pin ali nos balões. A gente vai customizar alguns balões dentro do bolha, tá? De uma maneira bem simples, se você vai precisar do bolha, tá? Do balão também. Então, aqui a gente vai colocar esse balão gigante dentro do 36, que é o lançamento da balão São Roque. Ele vai bater certinho o tamanho aqui e a gente vai poder criar um resultado incrível. E também vamos utilizar o balão 16 dentro do 18 polegadas, tá bom? Que também vai bater certinho ali os tamanhos e também vai me criar aí um efeito muito legal, que é o efeito chamado Gloss. É uma técnica que realmente faz a diferença quando ela é bem aplicada, tá bom? Então, eu vou preparar aqui dois pra vocês, pra vocês verem que incrível que fica. Vou abrir aqui o meu bolha. E é bem facinho de fazer, tá? Você vai precisar aí de um palitinho que realmente não agrida o látex. Então, a gente utiliza aqui um com a ponta arredondada de plástico. Você também pode estar utilizando um canudo ou até mesmo aqueles palitinhos de comida japonesa. É uma dica muito legal pra vocês. É aquele que ele é bem acabadinho, parece que ele vem lixado. Ele também não agride o látex. Então, se você tiver dificuldade de achar esse palitinho aqui, que é o específico pra fazer a customização, você pode utilizar esse palitinho aí, que você acha bem fácil aí no mercado. Tá bom? Então, eu vou abrir o pacote aqui do meu balão gigante, tá bom? Com o palito, a gente vai fazer essa introdução aqui. Eu aconselho vocês a dar uma torcida pra que ele venha encolher e com isso fique mais fácil de você fazer o encaixe dentro do balão, do bolha, né? Então, desse jeito aqui ele vai ficar bem facinho. Você vai vir num gargalo aqui. Não é legal a gente colocar o ar antes aqui, porque pode ser que na hora que você inflar o balão, ele fique com espaço entre o bolha e o balão de látex. Isso não é muito legal. Então, realmente eu vou colocar ele de uma maneira que entre bem apertadinho, mesmo não tanto. Se você sentir muita dificuldade, você vem com a sua mão pra auxiliar nessa introdução, descolando aqui as paredes do balão. Fazendo dessa forma que eu estou fazendo aqui, e aí você já consegue introduzir o balão de látex. Ele já chegou mais ou menos aonde eu queria, e agora eu já posso inflar ele, e vocês vão ver que resultado incrível que vai chegar. Uma coisa que eu acho muito bacana nos balões da Balão São Roque, principalmente nos bolhas, que quando a gente infla, o risco dele fica bem divididinho no meio, criando aí realmente um aspecto uniforme, um aspecto que fica bem legal. Existem alguns balões no mercado que quando a gente infla, ele dá um aspecto oval. Isso não é bacana a gente estar trabalhando no nosso projeto com esses balões, porque realmente, quanto mais redondo o balão ficar, mais profissional o meu trabalho também vai ser. Então, quando eu consigo atingir uma forma dessa com o balão, isso daqui é um ponto muito positivo pra gente trabalhar no nosso projeto. Olha que gigante que ficou. Isso agrega muito valor na nossa decoração, e realmente leva pra outro patamar quando a gente fala de balão. Tá bom? Agora eu vou preparar aqui um 16, pra vocês também poder visualizar como que fica legal. Galera, uma dica muito importante que eu quero passar pra vocês agora, agora é a hora da amarração, tá? Se você for puxar o balão bolha junto com o látex, ele vai ficar praticamente quase impossível você conseguir amarrar. Então, qual é a técnica que a gente utiliza? Somente utilizar aqui, puxar o nosso balão de látex, tá bom? Então, ó, puxei o gargalo pra fora, repare que o balão da Balonção Rock sobra muito gargalo, isso facilita muito o nosso trabalho. Rodei aqui, ó, usando três dedos pra ficar com espaço legal, e eu vou dar um nó somente no látex, tá? Então, ó, o nó tá aqui, só ele foi amarrado, isso não influencia em nada no meu balão bolha, ele vai continuar esticadinho, vai continuar com a perfeição que ele está aqui, bem redondinho, uma linha central bem dividida, tá? Então, o balão não tá oval, preparado pra gente poder instalar no nosso arco desconstruído aqui. Agora eu vou preparar os 16 polegadas, tá bom? O processo que a gente vai fazer pro balão 16 é o mesmo processo, né? Mais uma vez eu vou falar que é muito importante, vamos tomar cuidado pra não agredir o nosso balão de látex, né? Introdução do canudo, então, selecione muito bem o que você vai utilizar aí. Então, já faço a introdução do nosso palito, e aqui eu vou abrir o nosso balão bolha. Vocês repararam que com o balão 36, o bolha, eu não precisei ficar esticando, fazendo nenhum tipo de esforço, simplesmente eu tirei do pacote e inflei. Então, isso no nosso dia a dia gera aí uma economia de tempo gigante, e também é muito bom que realmente é o processo de esticar, muitas vezes a gente perde muito tempo. Então, é um balão que é realmente redondo, que ajuda muito aí no nosso dia a dia. Aqui eu vou fazer o mesmo processo, ó, ele tá bem apertadinho. Se você até quiser colocar um pouquinho de ar pra se parar, ó, de uma maneira bem simples. Agora eu vou te passar uma outra técnica. Eu coloquei um pouquinho de ar, certo? Então, agora eu vou utilizar aqui o canudinho pra colocar o 16 dentro, só que eu não posso inflar da maneira que ele está aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai amassar até esse ar sair daqui de dentro, ó. Então, vou dar uma amassada legal, aproximando bem os dois balões. Então, ele vai ficar dessa forma aqui, bem amassadinho, sem ar nenhum aqui dentro, e agora eu já posso inflar. Tá inflado aqui já. Agora eu posso já fazer a amarração da mesma forma, tá? Só amarrando o balão de dentro. Ele ficou um pouquinho, mas eu consigo puxar ele aqui, ó. Ele tava um pouquinho pra dentro. Só que se a gente vir com bastante cuidado aqui, ó, a gente puxa o nosso balão de látex pra fora e amarra somente ele. Da mesma forma que a gente fez com o outro. Está prontinho aqui pra também ser instalado na nossa guirlanda, no nosso arco desconstruído, e realmente dá um efeito aí muito especial na nossa decoração, no nosso projeto, tá? Então, já estou com meus balões preparados aqui do lado. Agora eu vou pro próximo passo e vou chamar vocês aí pra acompanhar, que agora já é a parte que a gente vai começar a instalar os balões debaixo da mesa e começar a formar o nosso cenário, tá bom? Pessoal, nesse passo aqui que a gente vai fazer agora, é uma técnica bem simples. A gente vai fazer a união dos clusters pra que a gente já possa colocar aqui debaixo e começar a fazer a desconstrução, dando um movimento para a frente, tá? É legal na hora que a gente for trabalhar com guirlandas embaixo da mesa, a gente sempre dá um movimento pra frente pra realmente criar aquele cenário que vai impressionar os seus convidados aí ou até mesmo o seu cliente, tá bom? Então, eu vou pegar aqui um cluster, a gente vai dar o primeiro nó pra travar aqui. Então, é um nó bem simples, tá? Eu dei esse nó aqui, ele já fica travadinho. E agora eu venho aqui fazendo a junção dos clusters, misturando as cores, tá? A gente não vai trabalhar de uma maneira padrão ou em blocos, a gente vai trabalhar com as cores misturadas e eu venho formando aqui no nosso corpo, tá bom? Duas voltinhas. Se você quiser fazer um trabalho bem mais seguro, você passa no balão do lado também, porque pode acontecer, como a gente está falando de balão de látex, dele vir estourar, acontecer alguma coisa, esbarrar nesse balão, e aí o seu trabalho realmente vai ficar muito frouxo, porque você amarrou num balão só. Então, a gente sempre procura passar em dois balões um raio pra que ele fique bem firme, tá bom? Então, de uma maneira aí que as cores fiquem bem distribuídas, eu vou aqui fazendo essa aplicação dos clusters. Como eu falei, não existe uma regra, vai ter a hora que você pode repetir a cor, também variando os dados que o 16 fica, tá bom? Repare que esse está pra esse lado, esse aqui eu já vou jogar pra frente aqui, ó. Se você conseguir tomar cuidado e deixar um lado inteiro sem o 16, é muito legal, porque esse lado que fica sem o 16, a gente está lá pra trás, é o lado que ninguém vai enxergar, tá bom? Então, se você conseguir aí realmente tomar esse cuidado, com isso aí você vai também criar uma economia no seu trabalho, no seu projeto aí, em referente aos balões 16, não desperdiçando nenhum balão para trás, tá bom? Então, é uma dica muito legal de você seguir aí. Aqui, como eu estou com a mesa do lado, fica bem fácil de eu ter uma noção de quando parar. Ah, eu ainda posso colocar aqui mais dois câncer, para ele chegar num tamanho bem legal. Então, vai dar mais ou menos aí 3 metros de guirlanda para a gente fazer a instalação na parte de baixo dessa mesa, tá bom? Olha só, formei aqui a minha base, da minha miranda, tá bom? Então, daqui eu já posso já começar a aplicação dela debaixo da mesa aqui, para a gente começar o trabalho, tá bom? Eu deixei um pouquinho maior, porque eu quero que ela fique com a frente bem preenchida. Pessoal, então, eu deixei a miranda um pouco maior em a nossa mesa. Por que eu fiz isso? Porque eu vou fazer a primeira amarração, a gente sempre deixa o mailo sobrando, eu vou puxar aqui, ó, para o pé de trás, tá? Para dar um efeito aqui do lado, e seguir o design da minha mesa, tá? Então, isso é uma dica muito importante para você. Se você trabalhar com a mesa quadrada, você vai seguir ali o estilo quadrado, tá bom? Não que você não possa fazer meio que arredondado, mas se você conseguir seguir o estilo que está trabalhando, o design vai ficar muito melhor. Então, aqui existem vários pontos que eu posso fazer essa amarração. Então, ó, vou fazê-la aqui, ó. A primeira. E agora eu vou puxar ele lá para o outro lado, ó. Acabei os dois lados, agora eu já posso entrar com um pouco com o meu balão aqui para a gente poder instalar mais balões. Então, eu simplesmente vou criar esse espaço, ó, e encaixar. Vocês conseguem reparar como já entrou bem? E com isso, a gente sempre trabalhando com a mesa, é um cenário que aí, uma pessoa que está iniciando, uma pessoa, uma mãe que quer fazer uma decoração diferenciada para o filho, é um jeito bem fácil de trabalhar, de você estar iniciando com o balão, porque realmente a mesa ali vai criar ali um suporte para você que vai encaixar muito bem o seu balão orgânico, igual esse que ficou encaixado aqui, ó. Então, eu vou deixar ele bem aproximado do chão, tá? Essa primeira camada. Por que eu vou deixar ele aproximado? Porque agora eu vou instalar os nossos balões personalizados que a gente criou aqui, e eu já começo a instalar direto no corpo. Então, vou introduzindo ele aqui, ó. Trabalhando somente com o gargalo, pessoal, ó. O próprio gargalo do balão que está sobrando no rosa aqui, ó, ele já vai ficar na posição que eu quero que ele fique, tá bom? Como a gente tem um balão aqui maior, que seria o balão gigante, a gente também pode fazer a instalação com o gargalo dele. Então, eu vou achar aqui a melhor posição que ele se encaixa. Pode ser aqui nessa região, ó. Com isso, agora a gente vai preencher aqui e criar aquele movimento bem bacana na nossa mesa, tá bom? Então, a gente pode começar a pegar os clusters e realmente encaixar, criando esse movimento, tá? Sempre é bom utilizar um pedaço de nylon para não correr o risco desse balão escapar, tá bom? Então, vou cortar um pedacinho aqui. Então, agora vocês conseguem reparar que eu estou instalando de quatro em quatro, tá? Seria o cluster. A gente vai catando um cluster por vez e fazendo a aplicação no lugar. Para a gente tirar esse volume muito grande do balão big, né? No balão gigante, é muito fácil. A gente entra com um cluster, tá? Criando um movimento para frente com os balões. Olha só, ele já vai fazendo parte agora do nosso corpo. Vou fazer a mesma técnica do outro lado. Posso entrar com uma cor diferente aqui. Vamos ver se ela vai encaixar legal? Ó, vai se encaixar super bem. Aqui eu estou com dois balões de C6, correto? Então, vou tirar um pedaço de nylon. Vou procurar aqui um ponto bem firme, ó. Para que eu possa aproximar bem esse cluster, ó. Então, eu estou puxando lá do pé da mesa. Eu passei por trás do pé da mesa do nylon. Vamos mudar aqui algumas vezes para ele travar. Quanto mais eu aproximar e fechar esses vãos que fica, mais bonito vai ficar o nosso trabalho. Vou dar uma analisada de frente para que eu possa realmente ver a proporção que o meu trabalho está tomando. E assim eu já posso decidir onde encaixar mais cores. Turminha, é o seguinte. Já preenchemos toda a nossa mesa, né? Demos bastante movimento para frente. E agora a gente finaliza utilizando os balões no mesmo tom da polegada número 5. para dar mais movimento e criar mais essa ilusão de diversos tamanhos de balão, tá bom? Venho aplicando aqui, ó. Até mesmo com o próprio gargalo deles, tá bom? Ou até mesmo em espaço, então, já feito aqui, ó. De uma maneira bem simples e fácil, sem te dar trabalho nenhum, tá bom? E aí a gente vai criando esse movimento muito legal dos balões aqui. Então, às vezes, a gente utiliza a sobra dos nylons que ficou, por isso que a gente não corta na hora, deixa para cortar quando eu finalizar. Finalizar o meu trabalho, tá bom? Galerinha, é isso aí. Finalizamos aqui, aplicamos os balões número 5 para dar esse movimento aí e caprichar mais na nossa decoração. Então, se você é mamãe ou até mesmo decoradora, está afim de criar algo aí inovador para o seu cliente. Se, às vezes, você ali está impossibilitado, a mãe quer decorar na própria sala ou no ambiente da casa dela, aqui fica uma dica muito bacana para que vocês possam fazer aí, né? De uma maneira... Aqui a gente tentou te explicar de uma maneira fácil e bem simples para que realmente você possa entender bem facinho aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do resultado que a gente chegou. Agora seria só decorar a mesa e o nosso cenário está pronto para que possa ser aí mais um dia festivo na vida de vocês. Até mais, galera! Amores, chegou a hora da gente decorar a nossa decoração. Como é um tema tropical, eu vou colocar essa mesinha, esse apoio, né? É um palco em formato de flor para a gente colocar aqui umas folhagens. Vou colocar aqui nesse cantinho. E aí eu vou usar uma samambaia, que é muito fácil de encontrar e é muito usado nessas decorações. A samambaia é num cesto, né? De palha, porque ele combina bastante com a mesa que nós estamos utilizando. Então, vai ficar bem legal aqui. E agora chegou a hora de distribuir os suportes na mesa. Eu penso muito que é uma mesa de jantar, ou pode ser uma mesa de um salão de festas que já tem no ambiente. Então, você precisa decorar. E normalmente essas mesas, elas utilizam muitos suportes. E agora eu vou ensinar a vocês como distribuir esses suportes, tá bom? A primeira coisa que fazemos é de colocar o bolo. Então, eu centralizo o bolo na nossa mesa. Então, todas elas vão ser redangulares, redondas. Então, o que nós fazemos? O efeito espelho. Tudo que eu colocar desse lado, eu coloco do outro lado para quê? Para ficar espelhado e ter a simetria na distribuição das peças. Podem abusar das cores. Aqui na Sublime, a gente não faz... Por exemplo, usamos as cores em tudo. Por exemplo, vamos usar a paleta de cor amarelo, rosa e pink. Então, nós não vamos usar os suportes da mesma cor. Pelo contrário, a gente vai trazer mais cores para poder ficar bem colorido, igual o tema exige, tá bom? Então, eu coloquei de um lado. E agora eu vou colocar do outro lado para vocês verem, tá bom? Então, eu deixo bem retinho, bem certinho. Não é uma regra, é claro. Mas, é uma coisa que, nessas mesas retangulares, elas caem super bem, essa simetria, tá bom? Vocês podem abusar das flores, principalmente flores naturais. Então, vocês podem fazer um mix de flores, de rosa. Enfim, dá para você brincar bastante com folhagem. Eu vou colocar um vaso de cada lado para vocês verem já como fica. Aqui, você pode até trazer um suporte para poder ter uma altura na decoração, tá vendo a diferença que ficaria? Vou lá pegar para vocês, para pôr. Mas, é basicamente isso. Vocês distribuem aí os suportes. Eu vou trazer também mais um tom. Eu trouxe um tom que nós não usamos na paleta, que é o magenta, né? E nem o Tiffany, nem o laranja. Para quê? Para que tivesse destaque aqui na hora de distribuir os suportes. Então, vocês veem aqui um pequeno detalhe, né? Nessa simetria de todos os lados iguais, que elas formam aí algo bem harmônico na produção, tá bom? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto